É... Guento? Oi? Ô 1020, é Guento? Não, é... Atrás do Alhambra, sentido Norte Tá, tá Cadê minha parceira? Cadê meu parceira? Aqui, caralho, eu vi no outro aí Vem pra cá, pelo amor de Deus, vem pra cá Mas tem outro cara que veio aqui, relato Tá, tá morto, vem pra cá Do lado da Huntley Poxi Ah, cê tá com medo desse branco aí Meu, tem três caras aqui Desespero Acho que tô com medo, isso não deu cheiro de fim Não vou, não vou morrer à toa Poxi 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 Poxi